A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu peguei um item Como é que eu uso o item? Sujou, véi! Certo Então vamos lá Existe A CIDADE É POR AQUI Mas a CIDADE É ALI NA VERDADE Ixi, tá com cara de Cuphead Como é que abre? A porta... Ah, a porta abriu Nossa, tô ouvindo um barulho estranho demais, hein, mano Peguei mais um item Tem inventário? Se eu tomar um susto... Caramba O som do jogo é bem baixinho Vocês aí da live, preferem que eu... Que eu deixe essa música de fundo aí Ou eu deixo só o áudio do jogo? É bem silencioso o jogo O que vocês preferem da live aí? Beleza, vou tirar a música então Deixa só o áudio do jogo, né? Deixa só o áudio é... Então vamos lá Tá só a música Quer dizer, só tá só o jogo Deixa eu só voltar aqui, peraí Daqui eu não presto atenção Ah, tem outro negócio aqui Poxa, tô me mexendo sozinho? Que estranho Shift corre, nada Vixe, Maria Acho que aqui já deve ser alguma coisinha já, hein Meu Deus do céu Meu Deus do céu, esse aqui tá com uma... Tem... Tem tudo pra ser um jogo de terror isso aqui Meu Deus do céu Que boneca feia da penga Oh! Não consigo passar Perdi alguma coisa Tá, não tô vendo nada aqui Beleza Opa Bom Eu não ouvi barulho nenhum Mas eu liguei alguma coisa aqui Mexeu alguma coisa aqui? Acho que não Pior que se eu tiver que voltar Eu tô ferrado Vamos lá Vamos seguir Já liguei aqui Outra porta Homem And the man behind the... Ixi The monster Olha Mano Olha Tô vendo um barulho Bim Opa Liguei? Liguei? Liguei alguma coisa Não faz barulho, mano Você liga Mas não faz barulho Tipo de alguma coisa Mexendo Bom Lá no final Lá no final Lá no início Tinha um botão Tinha uma porta fechada Deixa eu ver se aconteceu Alguma coisa aqui Ou esse aqui é só pra... Nada 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 Mano Muitos... Muitos sons Eu tô vendo um barulho agora, hein Ah, é a máquina aqui Eu tinha vindo pra cá Eita Eu não tinha vindo pra cá Peraí, peraí Eu não tinha... Eu passei direto Será, mano? Ou é ali que eu tava? Peraí Que susto, véi Tá A porta tá fechada ainda Peraí que eu buguei um pouquinho aqui, gente É, eu vim pra cá Eu não lembro de ter vindo pra cá Tava fechado isso aqui? Ah, que susto, boneco Botão aqui Eu só tô pegando essas comidinhas, mano Não sei Se você vai me ajudar em alguma coisa Ó, tem um boneco Agora que eu vi, ó Tem um boneco lá no fundo, hein Ó O que foi isso? Ah, mas eu vou banir alguém Tô até vendo Eu tenho que banir alguém Vixe Tem logo um Paranauê aqui, ó Mano, tem alguma coisa no andar de cima Tá vazando muito óleo Sei lá se é óleo Ó, tem outro bicho lá no fundo Oi Oi Ou mais aqui Ai, meu coração Que quase parou Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí na live Mas Ixi, ó Eu já não tô prestando atenção na sequência das portas Eu já tô perdido Tá, eu vim daqui Isso é porque eu nem subi a escada Tem uma escada lá atrás que eu não subi Ah, o outro lado da porta Ai, mano Fecha aí Fecha aí, por favor Obrigado Tá, aqui é o outro lado dos brinquedinhos lá, ó Caraca, velho Eu não tô fazendo isso não Aí Não consigo pegar nada Mano, eu não consigo pegar nada A não ser aqueles negocinhos de comida Que parece de comida, pelo menos, né Ó Por que não liga? Precisa ter as duas luzinhas Tá Ô, dá um medinho, hein, mano Que é muito parado Chega uma hora que você nem se importa mais E aí é a hora do susto, fi Foi aqui que apareceu um bichinho Pra me assustar, hein, ó Pra que vela, gente? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tá Não passou Tá Tem uma porta ali que Mano, tá vindo um barulho bem Bem grave Bom Então é o seguinte Vamos subir a escada Ai, que porcaria isso, velho Ai, que porcaria isso, velho Bom Ai, que porcaria isso, velho E aí Ai, que porcoia isso Ai, que porcoia isso meu Deus do céu para quê que eu vou fazer isso velho caraca o que eu vou fazer com essas comidas aqui ó um botão ligou eu liguei alguma coisa será que foi isso aqui que fez o barulho mano cara tem muito tem muito nada velho tem muito nada será que você me entende eu tô entrando em muita porta opa o que é isso aqui pelo amor de Deus acho que é só reflexo tô preso pronto pronto que porta foi essa fecha aqui por favor que a porta conseguiu abrir ali gente tem alguma coisa errada aqui no meu mundo isso não aconteceria não ixi mais uma escada mas peraí tem parte que eu não fui aqui peraí peraí Deus me ajude ó a porta tentando tudo sujo aqui velho tudo sujo cê é doido ai mano isso aqui tá parecendo sabe o que aquelas fases de tomb hider que que você não sabe se você tá indo se você tá voltando aí você entra numa porta mas eu não entrei na outra ainda aí você volta e alguma parte fica inexplorada cara o que que será isso aqui velho que eu tô pegando toda hora e num meu amigo ah nada quer dizer nada que eu tenha visto né tá acho que eu não fui aqui eu fui aqui acho que não mano eu tô tão tenso que se aparecer qualquer coisa pode aparecer um gato mano eu acho que eu vou desmaiar pode aparecer um gato uma barata um rato porque não tem nada não tem nada ó a musiquinha quebra mano não aguento mais clicar só clicando 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 não tem nada 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 bom comida quente aparentemente alguém estava aqui né vixi vamos lá vamos voltar vamos voltar aqui agora pronto agora a gente pode seguir aqui seguir pra onde né o problema é esse seguir pra onde vai aqui o barulho tá aumentando gente sério como se tivesse uma máquina ou alguma coisa muito grande se movimentando assim quem estiver assistindo com fone de ouvido vai perceber opa vou conseguir pegar essa ferramenta aqui não ok E aí, eu ainda acho que eu devia pegar isso aqui, mano, mas eu não sei lá Olha o barulho aumentando, meu Deus do céu, para que isso, velho? Tá, agora eu volto e me assusto, é isso? Eu fui aqui nesse canto? Fui, né? Eita Mano, já estou clicando aqui, adoidado, não estou conseguindo pegar nada Nada, 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 nada Ah, mano, eu... Usando meus instintos de Tomb Raider, eu acho que eu não viria aqui para à toa Porque aqui é o topo do negócio que eu estava Ó, eu acho que é isso aqui, mano, dá para pegar, ó Ah, fiquei... Não sei, mano Leandro, vê o chat, a gente está tentando dar uma ajuda Deixa eu depois Vamos ver Vamos ver Na sala da estátua Tinha um interruptor Tinha um interruptor É lá embaixo Se eu não me engano Ai, caramba, que susto Porque era uma cutscene Aqui tem um interruptor Opa, tem um interruptor aqui mesmo Hã? Rise the factory gates Realmente tinha um botão E agora eu subo? É a alavanca da sala ali na frente Eu olhando para um lado e para o outro A alavanca não está Deve estar faltando mais algum interruptor Está faltando mais interruptor Eu já fui aqui, já? Já Bati o ponto Está faltando mais alguma coisa, mano Que eu não vi Tem essa alavanca Ai, mano Não faz É a alavanca da sala do corredor Onde bate o ponto Eu bati o ponto Aqui Então S2 Ah, ligou agora O que é aquilo ali, pelo amor de Deus? Ah, era só Ai, caramba Eu vi isso aqui de longe Pensei que era alguma Abriu a porta Abriu a porta Uau Eu não me lembro Por algum Ligar o poder Acho que é ligar a energia Tem uma máquina dessa ali em cima Olha, gente Uma dica para os criadores, né? Podia fazer um barulho Tipo assim, ó Abriu a porta Liguei uma energia Não faz nada Meu Deus do céu Tomara que não tenha que fugir desse bicho gigante aí Dulce Lane de Melo Está na live? Acho que ele deve ter renovado, né? Que susto, cara Eu ouvi um áudio que não combinava Que não combinava aqui com a live Valeu Tá Eu vim de onde? Pelo amor de Deus Eu vim dali, certo? E vi essa visão Deixa eu subir aqui Fechado Que horas são? Nossa, já é nove horas Desse lado está aberto Meu Deus do céu Botão, tá ligado? Isso aqui Por favor, hein? Você está com cara de timer Mano de Deus Mano de Deus Lá embaixo tem duas Se não me engano Ó, tem uma porta aqui Mano, é muita porta Pera aí Deixa eu voltar ali E fazer o que eu tenho que fazer Tem aqui que eu não fui ainda E eu vim daqui, ó Vamos lá Tem várias alavancas por aqui Acho que tem uma aqui, ó Ok Ok, são todos eles Ok, são todos eles Ah, pra mim tinha mais uma Entrar na base Pera aí Pera aí Eu vim daqui Agora, pera aí Agora eu me perdi Eu vim daqui Eu vim daqui Ali eu não fui ainda Ali eu já abaixei Aquela alavanca Tem uma escada aqui Dá pra subir? Dá pra subir na escada E agora que eu vou pegar Aquela chave Tá, pera aí Deixa eu ir numa sala Que abriu Quer dizer Mano, onde é que eu tô, cara? Ah, tá Chaves Cara Por favor, não me assusta não Eu não tô pronto ainda Tá, então agora eu vou subir Tudo aquilo Nessa velocidade Olha que lado que é isso agora, mano Não, não é pra cá Me perdi, mano Ah, tá E aqui Por favor, não me dê Susto É aqui Entra à direita Quer dizer Entra Não, é à esquerda Falei? Mas o jogo não podia deixar eu vir até aqui, mano Olha lá Não tem nada aqui E aí? Já tá no fim quase Abriu uma porta Abriu uma porta Abriu uma porta que eu não vi Ah, mano Esses barulhos acabam comigo, velho Acessar a válvula Deve ser a válvula Não tá indo São duas Será que eu vou com a chave agora? Agora é a chave Ah, pensei Pensei Peraí Deixa eu só Me situar aqui Peraí Aqui Bom, aqui em cima dá uma agonia Porque é muito barulho Oh my god Oh my god Pode vir, bicho Não, não vem não Falei brincando Não, não vem não Por favor, não vem, mano Não vem Como é que você acha a porta? Então tem mais de uma válvula Ah, vai parar de vazar esse negócio É isso? Aqui em cima tinha alguma? Aqui não tem não Ó, tem uma aqui, ó Mas não sei se é isso aqui Não Beleza Tá vazando bastante aqui, hein, mano Ai, caramba Isso me dá susto, velho Válvulas Válvulas Entre na base Que tal você me informar O que seria uma base? Leandro que eu sou Aquela tinta, ó Imagina Você tá andando Aí de repente faz isso Nossa Nossa Tá, ó A alavanca aqui, ó Foi, foi Foi o que, né, Leandro? Mano Muito barulho acontecendo agora Aqui é a base? Alguém sabe onde é que é a base? Aonde que é a base? A base é lá embaixo? Que base? Base 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 o quê? Bateu o ponto aqui Na porta Perto da escada Que está Fechada A escada É lá embaixo Escada Escada É lá embaixo Ah, tá Caraca, mano De novo És tu? Aper Oi, de casa Oi, de casa EuFO Verdeu É lá embaixo Tem Diz Teo Que 居 Bateu o ponto, né? E agora? Não dá pra fechar a porta, velho. Você fica mó vulnerável. Tá. A escada está... Caramba! Drenar a escada. Então eu tenho um novo objetivo aqui. Como é que eu vou drenar a escada? Vou tentar aqui. Não sei o que vai acontecer. Ah, acho que tem uma porta aqui que não dá pra... Aqui, ó. Acho que é isso aqui, ó. Abriu. Eu tô pensando que eu não ia conseguir... Eita, caramba! Eu tô pensando que eu não ia conseguir... Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Prestar atenção. Vamos com calma. Vamos lá. O máximo que vai acontecer é sair um bicho do fundo e eu cair. Ó a porta aqui. Fez um barulho aqui, mano. Eu ganhei um... Uma velha de... Mais comida. Parece que está realmente escuro lá atrás. Entrar na escuridão. Dica. Encontre uma luz. Encontrar uma luz. Luz eu tô vendo, né? É, mas... É, realmente é melhor encontrar uma luz, viu? Não pode ser esse capacete não que ilumina. É, ele não deixa nem eu passar. Graças a Deus. Ó, Leandro. Presta atenção, Leandro. Ele disse que tem que encontrar uma luz. Aqui pra voltar. E aí jogo, ajuda aí jogo Vou nem dizer Olha lá, mano Como é que eu vou saber isso aqui? Só pra deixar o jogo mais tenebroso ainda, né Ai Mano, só pela misericórdia mesmo Eu vou lá, mano, eu vou lá Ah, eu tô bem, eu tô bem Eu não vou parar, mano, não vou parar Porque senão eu não vou conseguir Não vou conseguir, senão Não vou conseguir, meu Deus Vou nem falar nada Vou nem dizer Vou nem dizer Abri o portão, dica, encontra os botões Que botão, velho Acho que o botão vai ativar essa porcaria aqui Ah, são quatro Beleza, beleza E lá vamos nós Eu nem sei que botão que é Não sei como que é o botão Bateu ponto Você é um Que isso Liguei um Liguei um Quero ver eu voltar lá agora Bom, eu vim dali Ai, caraca Meu amigo Que tenso Tô relembrando aqui Os tempos de Silent Hill Que eu jogava Nessa pegada Naquela época eu tinha coragem Opa, aqui tem Achei um Agora eu sou medroso Agora eu tenho que admitir Que eu sou muito medroso Essa luz velha Tá falhando Tô voltando Tô voltando Então peraí Aqui eu acho que tinha um outro caminho Que eu não fui Eu fui pra lá Agora eu vou pra cá Eu não sei o que é pior Barulho ou sem barulho Mano, não tem Ah, tem um botão aqui Agora vamos Bom Quando a gente encontrava tudo Geralmente o jogo Mandava alguns bichos Eu tô rindo de nervoso Eu tô rindo de nervoso Eu tô rindo de nervoso Meu amigo Que sombra é essa Que passa na minha frente Pelo amor de Deus Olha isso aqui Não, mano Tomb Raider Emblema Emblema Eu tô rindo de nervoso Caraca, velho Mano, se não fosse vocês e umas partes ali Eu ia travar, hein Salvei Que bom que não tem Jump scare Que bom, eu consegui jogar Ai, que alívio, cara Que alívio